E aí galera, beleza? Aqui é o Thiago do canal Hardgamer e seja muito bem-vindo a mais um vídeo de Miss Created. Bom galera, esse vídeo eu tô jogando com o Cadu no servidor oficial BR, isso mesmo, se você ainda não tá sabendo, tem o servidor BR a partir de hoje, dia 11. E cara, pra alegria de todo mundo, né? Fazia muito tempo que a gente tava esperando por isso. Primeiro foi o lance do storage, né? Que era o baú, e depois foi o servidor BR, cara. Então tá aí, tá online pra gente tá jogando. Pra minha felicidade, ele é hospedado aqui em São Paulo, então o ping pra mim é muito baixo. E cara, isso vai ajudar muita gente que tem problema de ping, já que eu conheço algumas pessoas que jogavam com internet a rádio, que o ping é bem alto. Cara, vai ajudar bastante, mano. Eu só queria dizer isso, cara. Bom, esse vídeo eu tô gravando pra agradecer a todo mundo da comunidade, tanto da comunidade Miss Created Brasil, quanto qualquer outra que tenha. Cara, muito obrigado a você que curtiu, compartilhou, ajudou a divulgar o jogo. Foi uma ideia que iniciou com o DTG, numa live que teve dos desenvolvedores, onde ele perguntou se teria a possibilidade de ter um servidor brasileiro. E eles responderam que estavam vendo isso. A partir daí, o DTG começou a mandar mensagem pra eles, e a gente teve a ideia de fazer um post e pegar a assinatura da galera, pra poder juntar e mandar pros caras. A gente da comunidade Miss Created Brasil fez um post, então muito obrigado a você que curtiu e compartilhou, cara. Você que divulgou, tipo, obrigado mesmo. Teve petição que o Thiago da comunidade também fez, e, cara, ajudou muito, velho. Então, tipo, eu quero agradecer a todos vocês. Foi um passo muito, muito bom pra gente, muito gigante, que mostra que eles estão ouvindo, entendeu? Tem muita gente que é cética quanto a isso, que não curte, não compartilha, porque acha que não vai dar em nada. E, cara, o não a gente já tem, a gente vai e tenta o sim. E a gente conseguiu, a gente merece, tem muito jogador brasileiro, muito jogador que gosta demais desse jogo. Então, pra mim, cara, a gente tava merecendo, e é isso. Bom, eu já falei várias vezes, mas, cara, muito obrigado a todos vocês. Mais pra frente, se precisar fazer isso de novo, a gente faz, e é isso que é legal, é ver a força que a galera tem, e ver que, tipo, quando você junta todo mundo, a força que a gente tem pra conseguir as coisas, cara. Então, eu quero deixar o meu abraço, o meu obrigado, e, bom, e o PVP aí de fundo pra vocês. Bom, galera, se vocês gostaram desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal, eu tô feliz pra caramba, tô até, tipo, sei lá, cara, tô pensando em muita coisa ao mesmo tempo, tô afinsaço de ficar jogando em servidor agora. E, bom, o próximo vídeo não vai ser no servidor BR, mas depois do que eu vou postar, com certeza vai ser, eu já comecei lá, já tô começando minha basezinha, então, bora jogar lá, galera. E até o próximo vídeo.